Sentidos freguianos entendidos como regras cognitivas O que será apresentado a seguir é uma tentativa de reconstruir e corrigir a semântica freguiana sob a influência das reflexões semânticas de Tugendhat e outros. Não possui, portanto, um objetivo introdutório. Para quem está em busca de uma introdução, eu sugiro assistir os vídeos intitulados Frege sem Lágrimas, que contém uma introdução à filosofia da linguagem de Frege. Para Frege, o sentido, isso recapitulando, determina a referência. Para uma frase peridicativa singular, tipo FA, temos o nome A, o predicado F e a frase FA. E temos um primeiro nível, que é o nível do sentido. O sentido do nome, que é o modo de apresentação, o sentido predicado, que ele não sabe dizer o que é, e o pensamento. E no segundo nível, nós temos a referência, que é a referência do nome, que é o próprio objeto em si mesmo. O conceito, que é uma entidade abstrata, um... Frege não diz o que é, mas deve ter uma natureza platônica, aristotélica, realista, uma propriedade abstrata, e sob ele caem os objetos, os objetos aos quais se aplica o conceito. Quanto ao segundo nível da referência da frase, era para Frege o valor verdade, se ela é verdadeira ou falsa. Então, o sentido do nome é o modo como a sua referência nos é dada. E a frase é o pensamento expresso. A referência do nome é o objeto referido. A louca com as suas crateras, por exemplo. Frege. A referência do predicado é o conceito, que é uma propriedade abstrata, e a da frase é o seu valor verdade. Frege sempre tratou o conceito de sentido como primitivo. Ele é apenas elucidado, nunca analisado, aquilo que é primitivo para Frege. E eu quero sugerir uma maneira de analisar os sentidos freguianos recorrendo a Tuggerath. O que Frege faz, não analisando os sentidos, é apenas decompondo os sentidos em outros sentidos. Ora, a análise que eu quero propor, significa decompor o sentido em algo mais, que serão regras. Segundo Tuggerath, uma frase predicativa singular, tipo FA, nessa frase nós temos para A, que é o termo singular, o nome, uma regra de identificação do objeto. Identificamos o Hegel. Para F, que é o predicado, tem o geral, a regra de aplicação do predicado, fefê nos Hegel. E para o todo, FA, digamos, Sócrates é barbudo, temos uma regra de verificação da frase, verificações Hegel. Tuggerath nota, é interessante aí, que ele poderia expor isso como uma reconstrução de Frege, mas não fez para fugir a discussão com uma interpretação freguiana. Muito bem, mas é isso que nós queremos fazer como, digamos, uma maneira de começar. Não com o objetivo próprio de interpretar Frege, mas usando Frege para determinados objetivos. Tuggerath nota que, para que a regra de aplicação do termo geral se aplique, é necessário que antes a regra de identificação do termo singular se aplique. Uma se aplica pela aplicação da outra. Por exemplo, Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta no espaço, de sua janelinha, viu a Terra e disse que a Terra é azul. Ora, primeiro precisou identificar o objeto, a Terra, para depois classificá-lo como sendo azul, ao ver que ela era azul, que esse objeto era azul. Mesmo com indexicais, deve ser assim. Digamos que eu diga, isso é amarelo, apontando para uma banana. Isso é um pronome demonstrativo que possui uma regra de identificação de alguma coisa próxima ao falante. Essa é a regra dele. E vem geralmente acompanhado do gesto de ostensão. Existem indexicais que não vem acompanhado de gestos de ostensão, como por exemplo, eu. Então, aí está. Primeiro você precisa identificar o objeto, que no caso é uma banana. Não preciso dizê-lo. E depois, com base nisso, eu posso aplicar a regra de aplicação do predicado, do termo geral, e identificá-lo como sendo amarelo. Tuggerat chega a definir a verdade como correspondência, sugerindo que uma proposição FA é verdadeira, quando, pela aplicação da regra de identificação de A, o termo singular, e a regra de aplicação de F, o termo geral, é aplicada. Isto é, quando ambas são aplicadas. Uma com base na outra. Com base na aplicação da outra. A minha sugestão é analisar os sentidos freguianos em termos de regras semântico-cognitivas, tais como as sugeridas por Tuggerat e também por outros, como o Dummett. Não para chegar a resultados conclusivos, mas para ver quais são as implicações dessa hipótese. Comecemos com os termos singulares, os nomes. Comecemos com o sentido dos termos singulares para Freik. Compare as frases, a estrela da manhã tem uma densa atmosfera de CO2. A estrela da tarde tem uma densa atmosfera de CO2. A referência de ambas as inscrições é o planeta Vênus. Mas, uma pessoa pode saber que a primeira frase é verdadeira sem saber que a segunda é verdadeira. E vice-versa. O que mostra que elas veiculam conteúdos diversos, informações diversas. A explicação dada por Freik é a de que as duas descrições exprimem sentidos diferentes, que são modos de apresentação diferentes do mesmo planeta. A noção de sentido em Freik é abrangente, constituindo o que ele chama nas frases de valor epistêmico, Erkenntniswert, também chamado de valor cognitivo nas traduções. O sentido freik possui interesse epistemológico por envolver o conteúdo informativo da expressão linguística. Ele é, nos dizia de Michael Dummett, aquilo que entendemos quando entendemos a expressão. A importância filosófica da semântica freik resulta dessa importância epistemológica do seu conceito de sentido. Em linguística nós podemos, não precisamos ir tão longe. Você encontra um, escrito no quadro negro, ou num papel na rua, João ama Maria. Você entende a frase, do ponto de vista linguístico, mas você não entende o sentido, porque você não sabe quem é João e quem é Maria. Você não sabe aplicar as regras de identificação desses nomes. Então, você não tem um sentido epistemologicamente relevante a ser analisado. E é por isso que a semântica freguiana é importante para a filosofia, enquanto que a linguística não é importante. É natural interpretar os sentidos como regras semânticas ou cognitivas. Essas regras permitem a identificação através da satisfação de configurações criteriais diferentes. Por exemplo, para a estrela da manhã, a óbvia configuração criterial é o corpo celeste mais brilhante que aparece pela manhã cedinho, geralmente mais próximo ao horizonte. E isso é diferente de a estrela da tarde, que será o corpo mais brilhante que aparece à noitinha, geralmente mais próximo ao horizonte. Para outro termo singular, que é uma descrição definida, que são termos singulares que indicam só um objeto, começando com o ouá, como o perdedor de Waterloo. Napoleão, a configuração criterial seria o general francês que perdeu a batalha de Waterloo. Diferente de o vencedor de Iena, que teria uma outra configuração criterial, um outro modo de apresentação e uma outra regra de identificação. Mas a pessoa é a mesma. É o Napoleão que venceu em Iena e perdeu em Waterloo. Isso fica ainda mais claro quando consideramos exemplos numéricos. 1 mais 1, 6 sobre 3, 2 vezes 7 mais 3, menos 9. Tudo isso vai se referir ao mesmo número, que é o número 2, mas de modos diferentes. E nós diríamos, através de regras, ou combinações de regras, diferentes. No caso 1 e 2, nós temos regras. Para somar 1 com 1, dividir 6 por 3. No caso 3, nós temos uma combinação de regras. Porque primeiro você soma 7 mais 3, depois você diminui de 10, 9 vai dar 1, e depois você usa a regra para multiplicar 2 por 1, vai dar 2. Então, são 3 regras que estão sendo aqui aplicadas. O matemático seria mais sucinto. Provavelmente aplicaria 2 regras. Ou veria, como alguns conseguem ver o resultado sem fazer o cálculo. Todas essas expressões têm a mesma referência. O número 2, mas os sentidos frequeanos são diferentes. Ora, mas elas são métodos, procedimentos, regras semântico-cognitivas diversas, através das quais identificamos o mesmo número. Outra razão para interpretarmos os sentidos frequeanos como regras cognitivas é o seu contraste com as colorações, as Ferbung de Freque, que são sentidos expressivos e emocionais que regularmente associamos a certas expressões, devido à comunidade da natureza humana. Exemplos. O amor é o homem do universo e o amor é um cão do inferno. Duas expressões bastante contrastantes de dois autores também igualmente contrastantes. Colarações, diversamente os sentidos, não são convencionais. são resultados de exercícios. E por isso não precisam ser universalmente compartilhados pelos falantes. Mas sentidos precisam ser universalmente compartilhados. Por isso eles são, para Freque, convencionais, ou pelo menos dependentes de convenções, já que o Freque é um platonista dos sentidos. e convenções não são bem objetos platônicos. São resultados de acordos entre os falantes. Que são, portanto, regras. Esses acordos, obviamente, são regras. Não são regularidades, como no caso acima, coisas que podem ter exceções. Aqui não pode ter exceção. Senão você falha em seguir a regra ou convenção. E como são regras com valor epistêmico, eles são regras cognitivas. Regras semântico-cognitivas ou, se quiserem, semântico-cognitivo-criteriais, como veremos. Expressões predicativas. Acho que podemos agora parar.